Deixa o tempo passar Deixa as tretas pra lá, tá resolvido ou não tá? Quem é que vai me cobrar? Faço questão de pagar Sou daqui, sou de lá, ando pra lá e pra cá A madrugada tá tensa, a insônia vai me matar Não rouba a minha mandra, que fase é fase, classe é classe Malandro guerreiro que fala a verdade, merece seguir com as biate Espaço é visível, você corre perigo A vida é sofrida, cuidar da família nos objetivos Deixa o tempo passar 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 A vida vai melhorar E deixa o tempo passar E deixa o tempo passar E deixa o tempo passar A vida vai melhorar Sou grato a tudo que tenho Deus, sempre primeiro Eu lembro, desde pequeno, riscando alguns desenhos Ali sentado, imaginando os traços do momento Sem me abalar em minha volta o que tava vendo Escola, trabalho, o crime Rap, a escolha do time O bicho tá pegando E no baile eu tava envolvido E no caminho quem é visto não passa batido Tudo tranquilo, pelo certo eu continuo vivo Deixa o tempo passar 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 E deixa o tempo passar E deixa o tempo passar E deixa o tempo passar A vida vai melhorar E deixa o tempo passar E deixa o tempo passar E deixa o tempo passar A vida vai melhorar Se inscreva no canal